Eu sou muito grato a Deus, Deus tem me permitido viajar por várias partes do Brasil e cada parte do Brasil, o Brasil é um país continental. Cada lugar que você vai tem a sua cultura própria, as suas especificidades, quando a gente vai ao Nordeste é um jeito de ser, de viver, quando vamos ao Norte também e ao Sul da mesma forma. E numa das minhas viagens ao Sul, em Maringá, para pregar numa conferência missionária, eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer ali um missionário que Deus chamou para trabalhar exatamente com o pessoal do Sul. Então, Deus tem chamado, tem dado o ministério e tem feito esse trabalho. Ele disse, olha pastor, um dia eu vou passar por Goiás e eu quero ir lá na igreja do Senhor para conhecer e compartilhar isso que Ele tem feito. Então, Ele está aqui conosco nesta noite. Ele é gaúcho, mas é gauchinho, não é daqueles gauchão grandão, não é? Mas, como servo de Deus, tem uma grande estatura. Ele está aqui, já esteve na presteriana, está aí com os nossos irmãos da presteriana central e reservou para estar aqui conosco à noite. e eu quero convidá-lo aqui à frente para fazer uso da palavra e compartilhar conosco, com a igreja, aquilo que Deus tem colocado no coração dEle. Quero apresentar para vocês o missionário gauchinho, amém? Que prega para os gaúchos. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Boa noite, irmãos! Só os bonitos, digam amém! Amém! Opa! Você está perguntando o que é que isso aqui é? Isso aqui é um pala. Pala. Não é poncho. Então, nós conhecimos o pastor Jesus lá na nossa base missionária lá em Maringá. Assamos um costelão de chão lá com ele, comimos barbaridade. E aí eu falei ao pastor Jesus, qualquer dia eu pareço por lá. E a gente sempre está vindo aqui, eu sempre vou à Niquelândia, ali onde tem uma cavalgada. E daí nós temos, nós temos, vocês viram o ônibus ali na frente, né? Esse ônibus é multiuso. Ele é um carro de som, ele é a nossa base missionária, é o nosso palco e a nossa moradia é ali, né? Então, aí nós vai lá, nós andamos por meio do mato, lá nós fazemos nossos cultos lá e fazemos a propaganda e já fazemos a comida e já se ajeitamos. Então, nós somos missionários lá no Rio Grande do Sul, mas moramos em Maringá. Eu já trabalho com aquele povo há mais ou menos uns 15 anos, 16 anos por aí que eu trabalho com essa cultura gaúcha. Para vocês aqui, o gaúcho é aquele do Rio Grande, não é? É assim, né? O gaúcho do Rio Grande. Não, vocês vão ver que não tem, não é diferente. Lá tem dois povos, tem o povo comum e tem o gaúcho. Lá tem dois povos. E esse povo gaúcho, o evangelho não chegou neles. Não existe nenhuma igreja com gaúchos dentro. Nenhuma. Eu já ando lá há 15 anos. E agora, recentemente, eu estudei, eu fiquei estudando esse povo durante 15 anos, cultura e religião. Para descobrir quem era essa gente. Que você chega, fala, eles te escutam, eles choram, mas quando chega na hora, eles falam, nós é crente também em Deus, nós cremos em Jesus. E vai fazer o quê? Comecei a fazer uma pesquisa sobre religião. E foi uma história muito interessante. Porque quando eu senti no coração de fazer uma pesquisa, eu até então não sabia o que era pesquisa. É meio estranho, né? Nesse século, eu não entendo muito desse negócio de século. Século, nessa era ainda dada. Nessa era que vocês vivem. Eu não sei o que é isso. Mas eu até uns dois anos atrás, eu não sabia o que era pesquisa. E eu fui para o Rio Grande todo esse tempo, eu cheguei lá, encontrei a igreja. Eu achei que eu ia achar gente vestida assim, que nem eu me visto. Eu não me vestia assim porque eu vim aqui. O pastor Jesus esteve na minha casa. Eu ando assim. Eu nasci assim. E com essas caminhadas minhas, você sabe, estou com 60 anos, eu tenho cinco faculdades. Nem um au, hein? É porque normalmente um cara com cinco faculdades tem que ter um au, né? PHD e um monte de coisa aí. Eu nem sei mais o que é. Então, eu comecei a estudar a cultura e a religião desse povo porque eu não sabia como chegar até eles. Igrejas comuns, tem um monte lá. Tem igreja batista, tem igreja do sal, igreja do açúcar, tem igreja do... Tem igreja de tudo quanto é jeito no Rio Grande do Sul. Povo muito bem evangelizado, o povo normal. Mas o gaúcho não. E eu comecei a andar por lá e encontrei muita dificuldade. Eu achei que tinha até música de gaúcha, que nós vamos contar para vocês aqui. Na igreja não tem. Não tem nenhuma igreja com coisa engraçada. Eu falei, não vou ouvir mais aqui também. Ah, o povo não recebe a gente. Vou embora. E eu voltando Deus. Daí eu cheguei em casa e falei para a minha esposa. Minha esposa é professora. Então, você já deu para perceber que lá em casa problema financeiro não tem, né? Ela é professora. Lá, o salário lá acho que passa de cem agora por mês, né? Creio que, né? Então, agora o governo aí diz que agora vai aumentar mais um pouco. Então, problema de dinheiro lá em casa não tem, né? O pastor Jesus esteve lá. Eu moro num palácio. Tem dois andares. Eu não mostrei o segundo andar para o senhor lá. E nós vivemos lá nessa cidade e começamos a trabalhar com essa gente. Mas antes de eu mostrar umas fotos, falar mais alguma coisa, nós queremos cantar uma música gaúcha para vocês. Para vocês verem como é que nós trabalhamos com a música e com essa gente chamada gaúcha. E nós cantamos, chegamos cantando. E deu certo, irmãos. Deu certo. Aí depois que nós cantamos, onda e nós entramos lá para dentro, já tomamos um mate com eles. Uma hora que nós vim com mais tempo ainda, eu quero trazer. Eu não sabia que tinha o pátio ali, né, pastor Jesus? Que tarde nós faziam um costelão de chão naquele pátio ali. O que você acha, hein? Ah, daí eu fervei o negócio ali. Daí eu monto meu ônibus ali. Nós íamos fazer um culto missionário lá no pátio. Sorta o microfone do Igor para nós aqui, por favor. Então, lá com essa gente que nós trabalhamos, é uma outra cultura e um outro povo. Então nós chegamos cantando. Chegamos cantando assim, ó. Amigo velho, vim te fazer uma visita Fiquei feliz em poder matear contigo Contar uns causos e sentir bem a vontade Como é gostoso encontrar um grande amigo Falar das coisas lá do reino celestial E do milagre que ele fez na tua vida Essa amizade não tem dinheiro que pague Pois com certeza esta batalha foi vencida Venhou de longe, cagou na minha bagagem Esta mensagem que agora vou te dizer Peguei teus fracos e saia logo o campo afora E não demora, Deus precisa de você Quando cheguei aqui perto do teu rancho Dei umas piadas e fiquei muito contente Saltei do pingo e fui chegando bem pra perto E dei-lhe um grito, como é que tá vivente? Ele respondeu bem parceiro e bem alegre Cheguei pra cá que o rancho tem tramela Do meus cachorros já arranquei todos os dentes Fiquei feliz em receber a que este cuero Venho de longe, cagou na minha bagagem Esta mensagem que agora vou te dizer Peguei teus fracos e saia logo o campo afora Pois não demora, Deus precisa de você Deus tá precisando dos goianos lá no sul Peguei a gaita e meu amigo um violão Cantemos versos em louvor ao Criador E começamos a sentir a sua unção Veio direto lá do trono do Senhor De coisas boas comecemos a falar Fomos tomados pelo fogo abrasador E a igreja ficou muito abençoada E foi tomada pelo nosso Salvador Venho de longe, cagou na minha bagagem Esta mensagem que agora vou te dizer Peguei teus fracos e saia logo o campo afora Venho de longe, cagou na minha bagagem Esta mensagem que agora vou te dizer Peguei teus fracos e saia logo o campo afora Pois não demora, Deus precisa de você Então nós chegamos cantando Ele já gostou de nós Porque quando chegaram no Rio Grande O Rio Grande começou por ali Viu irmãos, não foi por aqui não Eu descobri coisas fantásticas lá Pastor Jesus O Rio Grande, há mil anos já tinha gente Nessas beiras de mar ali Entrando ali pelo Mal del Plata Vindo até Guaira roubar nossas coisas boas E andando por aí É muito antigo, o Brasil começou lá Pela cultura e pelo tempo de gente que veio E quando veio o Evangelho Que veio da Europa A Europa foi o berço do Evangelho Vieram os europeus Só que vieram pregando o Evangelho para o Gaúcho Tudo do diabo, indiabaram tudo que era do Gaúcho A bota, a bombacha Aí nós cantando na igreja O pastor já se descorpou com os irmãos E falou, irmãos Nós temos aqui os gauchinhos Eles usam a pilcha, chapéu, lenço, a bombacha E eles vão tocar umas músicas mais animadas para nós Daí tinha uma senhoria sentada na frente E falou, é Mas e essas botas deles? Aí nós fiquemos quietos Não falamos nada Então eu tenho Tive agora, graças a Deus não tem mais isso Mas eu passei muita A igreja não me recebia E daí eu chegava lá Eles olhavam para mim E falavam não Mas graças a Deus Eu fui indo Fui para a rua Fui comecei a andar E fazem já 15, 16 anos Que eu estou lá pregando nas ruas Com essa base missionária Ambulante Na rua Aí nós chegamos Cantemos o Gaúcho Cantemos os causos Tomemos o mato com ele Já recebem a gente E daí nós íamos arrochando ele na música Aí a segunda música A gente canta Não me vejo sem Jesus Não me vejo sem Jesus Faço dele a minha jornada Faço dele a minha luz Reclarei a minha estrada Ele é meu companheiro Que me livra do perigo E está sempre do meu lado É meu verdadeiro amigo E está sempre do meu lado É meu verdadeiro amigo Se eu usares tua fé E no teu coração crer Tu verás o agir de Deus E o milagre acontecer Em seu nome o coxo anda Surdo ouve, cego ouve Mas o maior dos milagres Foi Jesus nos converter Mas o maior dos milagres Foi Jesus nos converter Hoje eu vivo diferente Hoje eu vivo diferente Trago a paz dentro de mim E alegria no olhar A palavra da verdade Meu desejo é levar Pra que as almas cativa Jesus possa libertar Pra que as almas cativa Jesus possa libertar Não me vejo sem Jesus Pra trilhar minha jornada Passou dele a minha luz Que clareia a minha estrada Ele é meu companheiro Que me livra do perigo E está sempre do meu lado É meu verdadeiro amigo E está sempre do meu lado É meu verdadeiro amigo Amém? Amém? E lá tem um... As histórias muito interessantes, né? E lá você... Ele achou o gaúcho Chama você a primeira... Chegou um gaúcho e falou Gaúchinho Preciso que você faça Um benzimento no meu cavalo Falei É comigo mesmo Vem atrás do sujeito certo Sou benzedor de primeira Passei a mão na minha gaita E me fui lá pro rancho do gaúcho O cavalo dele estava realmente doente Eu falei O senhor quer que eu benze o seu cavalo Que maneira? Com água Com a guiné Com a ruda Com o cinamão brabo É cultura deles, né? Não, o senhor mesmo Se o senhor tiver Eu arranquei um pedaço Um pé de arruda Arranquei um gaúcho de arruda Moei num copo E benziu o cavalo dele Lá em nome de Jesus E o cavalo dele sarou Lógico que sarou E eu acabei ganhando O gaúcho e a família deles inteirinha Amizade deles ainda, né? Que agora tem que devagar com eles, né? E daí me chamaram Pra rezar um terço lá Aí essa foi boa demais E rezar um terço, né? E eu já, mas eu Eu nunca fui na igreja católica Eu nunca fui nada na vida, né? Eu ia lá de vez em quando Mas eu mais ou menos Não tinha uma ideia, né? Cheguei lá Tinha umas 30 pessoas reunidas Um churrasco Vai assando E comecemos o terço Dona Cecília Ela me viu cantando na rua E me convidou Pra rezar um terço na casa dela Eu achei que ela não ia voltar Ela voltou lá E me convidou Ela e o marido E eu tive que ir Cheguei lá Eles reunidos Falei, e agora, né? Aí cantemos as músicas ali E ela falou Eu trouxe o gaúcho aqui Pra rezar um terço com o homem Esse homem é religioso É um homem de Deus Ele tava na rua E a música dele é boa Eu falei, e agora? Esse é Runiro Uns 30 Uma família inteira E daí cada um Com o rosário na mão E eu falei E agora eu Sem rosário Complicou E eu carrego o rosário Aí eu falei Cadê meu rosário? Daí eu falei Então se a senhora Não tem o rosário Ela falou Opa! Como não? Tem um novinho Que eu ganhei do padre Me trouxe um rosário A cada pelota Da tamanho da cabeça E microfone Pesava uns 5 quilos Aquele rosário Ela falou Esse eu já vou presentear O senhor E se ataquemos No Pai Nosso Primeiro rezaram O crente dos pais A rainha A Maria Um monte de coisa E eu junto com eles ali Mas quando não dava Na minha altura Eu resmungava, né? Porque daí Comecei o Pai Nosso Pai Nosso Que está no céu E um quente lá E são muito religiosos E daí quando chegava Na hora da Maria Meu senhor Eu falei Senhor agora Me dá emigração Porque eu não vou poder Rezar a Maria, né? E ela Pai Nosso Que está no céu Santificado E foi embora E daí chegava Na hora da Maria Eu Ah senhor Tem misericórdia de mim Senhor Que eu não sei Pai Nosso Pai Nosso Que está no céu E me atacava Rezemos o Pai Nosso Inteirinho Aquele Mas fiquemos Acho que quase uma hora Aí tem que passar Tudo que é rosário E aí O senhor falou Ela falou Falei para você Meu velho Falei que esse homem É diferente E eu ganhei Amizade dessa família E daí tem que ir devagar Ah já descobri Todo mundo do kardecismo Espírita do kardecismo Na mesa branca Bota um povo bom E as músicas gaúchas Elas são músicas boas Aí falaram Que esta música Que era do diabo Para os gaúchos Quer ver? Das roupas velhas Do pai Queria que a mãe Fizesse Uma mala de garupa Uma bomba E me desce Quando com uma música Desce é do diabo Gente O diabo só sabe Fazer confusão E rebentar com a pessoa E daí falaram Que essas músicas É do diabo Mundana Aí os gaúchos Não adianta Não é difícil Mas nós estamos lá Cantando essas músicas Aí nós já cantemos Essas músicas Aí eu fiz o salmo 23 Isso eu não gravei Deus falou que é para mim Que é para mim ficar tranquilo Que eu já vou gravar mais um CD Que ele vai preparar tudo para mim E eu fiz o salmo 23 O senhor é meu patrão Churrasco Churrasco não vai faltar Montado no meu cavalo Pelos pago a galopiar Deitado no meus peleiros Para o meu corpo descansar E no remanso das águas Meu chimarrão vou tomar E no remanso das águas Meu chimarrão vou tomar Minhas forças se renovam Cada manhã que eu levanto Com a força da minha alma Eu abro meu peito e canto E saio a campo fora Jesus quem guia meus passos Vou pregando o evangelho Com minha gaita nos braços Vou pregando o evangelho Com minha gaita nos braços Me prepara uma tertúlia No meio dos inimigos Sou convidado de honra Prepara meu chimarrão Certamente o seu amor Tem fundamento e raiz E na querência do céu Pra sempre vou ser feliz E na querência do céu Pra sempre vou ser feliz Então com essas músicas Nós temos alcançado esse povo Tem que entregar para o senhor 10 para 9 10 para 9 Então agora Cantamos e mostramos um pouquinho da música Agora já falamos um pouquinho de inserido O que Deus mostrou Pode ser fácil Aqui está a Bíblia do Galúcho Depois que você tiver curiosidade Isso aqui é uma Bíblia Ela é toda Ela ainda não conseguia A porva Que nem nós dizemos lá O pila Lá não é real Lá é pila É o dinheiro lá Eu quero fazer Essa aqui é da Bíblia do Cerrado Mas eu vou fazer uma Bíblia Assim que nem essa Para o Galúcho Já estou com alguns versos Por exemplo Provérbios 22,6 Só para você ter uma ideia Como é que vai ser Vou pegar aqui Vou pôr um gaúcho aqui Numa parte da Bíblia E escrever assim Provérbios 22,6 O que que diz assim? Ensina teus filhos No caminho que devem andar Mesmo depois de velho Não se desiarão Na linguagem gaudéria Ensina teu guri Na estrada que deve andar Mesmo depois de xiru O velho Jamais se perde Então Me arcança aquela água ali Por favor Então Essa é Algo assim Que nós Que Deus colocou No meu coração Já Quando eu Quando eu me converti Quando eu me encontrei Com Jesus Porque eu sou índio grosso Mais que dedo destroncado Sei ler e escrever Muito mal Eu fui segunda Terça Quarta E quinta Nunca mais voltei na escola Porque a mãe Me deu uma gaita E daí eu só queria Tocar gaita Nunca Desde os oito anos Eu ando para a estrada Desde oito anos de idade Quem que vai fazer Um cara desse Ficar dentro de casa Nunca Eu comecei Com oito anos A tropear Eu era tropeiro E me criei num lugar Que só chegava a pé E a cavalo Não chegava a gente lá Só nós E o cuidado de Deus Nunca fui mordido De um bicho Lá se morder Se morria E dormia junto com cobra Comia carne de lagarto Você queria daquele jeito Dormindo Com fogo Com os pés Lá de um fogo Então você que tem Uma cama para dormir Para de reclamar Arroz Lá nós comia De vez em quando Quando nós comia Bolachão de mel E guaraná Era uma vez por ano Natal Não é porque Não tinha dinheiro Não tinha onde comprar Então Nós furava com um prego Aquele guaraná E ficava tomando dias Não tinha Não tinha Então hoje A gente tem tudo E aí ficaram Ah Porque minha aposentadoria Está muito ruim Dá ela para nós Gastar no Rio Grande Fique sem ela Para você ver o que é bom Para a tosse Então Lá Aqui Esse aí É uma É o O lugar que a gente chega Eu chego ali Estalo aquele ônibus E ficamos ali cantando O Igor tocando violão E eu cantando E pego a gait Ficamos ali E temos uma prosa Contamos uns causos Para o cara ali Damos um CD E ali nós fazemos uma amizade Primeiro você conquista Amizade do gaúcho Sem amizade Daí você não Não é só lá Em lugar nenhum Você não vai ter sucesso Sem evangelismo Que nós já chegamos Queremos pegar uma bíblia E socar na guela do cara Falar o seguinte O seguinte O cara fala Não isso aí faz mal Para nós Não dá certo Vai passando aí Olha Aqui chegou O que é CCTG Centro Cristão De Tradição Gaúcha Nós estamos lá Em Passo Fundo Nós temos uma base missionária Em Passo Fundo Nós ganhamos um galopãozinho Lá assim E eu vou Eu moro em Maringá Então cada Quando eu posso Eu vou lá Eu vou uma vez por mês Uma vez cada dois meses Chego lá Fico quinze dias lá E lá eu canto E prego Para aquela gente lá E ficamos por lá Então É um centro cristão De tradição gaúcha Porque se nós põe lá Igreja gaúcha Não entra nenhum deles Lá está cheio de igreja Eles não vão entrar Lá tem o CTG Passo Fundo É uma cidade Com duzentos mil habitantes O pastor Jesus Tem cento e setenta mil gaúchos Não adianta Eles não vão Eles vão para o rodeio Lá Tudo quanto é lugar Tem tertúlia Todo dia quase O que é tertúlia? Seria a célula aqui Ou o grupo familiar A tertúlia é uma reunião De gaúcha E tem que ter gai E tem prosa E comida Só que daí lá Põe outros esquemas Eles não vão Então eles vão Para os grupos deles Lá do CTG O gaúcho tem a prenda Que ele cuida bem Que é princípio Os piá O cavalo E a igreja dele Que é o CTG Um dos CTGs Em Passo Fundo Tem trinta mil sócios É maior do que Acho que todas as igrejas Juntos lá em Passo Fundo Para vocês terem uma ideia Vai passando Aí Esse galpão Ali nós sofremos Um mini acidente Nós indo para a estrada Saímos da estrada Carremos o mato Lá quebrou Nós estávamos arrumando Nossos ônibus ali Esse galpão É um irmão Que nós cedeu Dentro da empresa dele Onde nós Fazemos nossa reunião Quando nós íamos lá Vai passando aí filho Aí essa é a maneira Esse é um outro ônibus Que eu tinha Tem ainda Está lá em casa A gente monta ele na rua E aí nós estávamos fazendo Um evangelismo Pode ir passando Aí lá o CTG também Pode ir passando Esse aí É esse ônibus ali Que nós temos Esse ônibus aí Ele é Ele é um robocope É Esse aí É Eu quero falar um pouquinho Para vocês De sonhos Bem rapidinho A Bíblia fala De um homem Que sonhava Deixa essa foto aí Quem está com a Bíblia aberta Aí se não quiser Também eu leio aqui Você escuta Gênesis 37 Tinha um homem Chamado Jacó Vamos lá Bem rapidinho Na minha versão Que é Essa versão atual Diz assim Gênesis 37 Capítulo 1 Jacó ficou morando Na terra de Canaã Onde seu pai Tinha vivido Esta história Da família de Jacó Quando José Era um jovem De 17 anos Cuidava das ovelhas Do pai Junto com seus irmãos Filho de Bíblia E Zilpia Que eram Mulheres de seu pai E José Contava As coisas erradas Dos irmãos José tinha uns irmãos Que era uma beleza Jacó era velho Quando José Nasceu E por isso Lhe deu Se fosse no Rio Grande Um pala novo E uma túnica nova De mangas longas E os irmãos Viram que o pai O amava mais E se gostavam Do José Barbaridade Desodiava o José Certa vez José teve um sonho E contou A seus irmãos Aí que ficaram Com mais raiva Dele ainda Escutem O que eu vou contar A vocês Tive um sonho Sonhei Que estavam no campo Amarrando feixes De trigo E de repente O feixe ficou de pé E os feixes de vocês Se colocaram em volta Do meu E se curvaram Então os irmãos Perguntaram Mas quer dizer Que tu Zezinho Vai ser nós Se mandar em nós Você é capo Já deram um chute Nele E ficaram com mais ódio Dele por causa Dos seus sonhos E do jeito Que ele contava Depois José Sonhou outra vez Contou também O sonho A seus irmãos E disse assim Eu tive outro sonho Desta vez O sol A lua Onze estrelas Se inclinaram Diante de mim Quando José Contou esse sonho O pai E os irmãos O repreenderam E disse Quer dizer Que você vai mandar Por acaso Na sua mãe E eu E seus irmãos Vamos se ajoelhar Diante de você Os irmãos de José Tinham inveja dele Mas o pai Ficou pensando Se guri Tem alguma coisa Com ele Senhor Muito obrigado Pela tua palavra Use a minha vida Papai E José Sonhava Como é que ele Contava o sonho dele É o seguinte Gurizada Eu tive um sonho Mas não sei Se é sonho mesmo Acho que Uma carne de boi Que eu comi Mas é assim Que ele contava Como é que ele Contava o sonho dele É isso Que eu tive um sonho Aí gurizada Eu vou mandar Não sei Você quer mandar Do meu Sai daqui Do pai Do pai Do filho dele Que é você E quando você Conta o sonho Tem os matadores Urubu Que quer matar O teu sonho E falar Esse negócio Não dá certo Não é assim Esse negócio Não funciona Ih Você está ralado Esse é o Urubu Os carniceiros Eu falo Mas José Contava o sonho Que os irmãos dele Lenha nele Eu quero adiantar Um pouquinho E sonho Quem sonha E levante a mão Só o sonhador Quem não sonha mais Fique quieto Só os que sonham Levante a mão Bem alto Tem bastante gente Que sonha Eu sonho Em ganhar o Rio Grande Para Jesus ainda Nesses 10 15 20 100 anos Eu não sei Quantos anos Vou incomodar Muito o diabo Ainda O José sonhava E contava O sonho Com vontade E eu sou Um sonhador E quando Eu saí Para a estrada Eu vivo De música Faz 52 anos Eu nunca fiz Outra coisa Na minha vida A não viver de música E eu não sou Um músico excelente Eu sei 3 tom Primeira Segunda E terceira E aprendi A tocar baile Com a música Só eu tocava Com baile A noite inteira Era vaneira Era a mesma música Era chota Era a mesma música Era varsa Era a mesma música Era marcha Era a mesma música Ninguém sabia nada Eu sabia tocar Então Quem tem um zóio Só em terra de cego É rei E a mãe Falou assim Guri Tu toca Dei meu fio E canta Que uma maravilha Eu só cantava Uma música E ela olhando Assim para mim Falou Fio Eu vou te ensinar Quatro coisas Chegue cedo Quem chega cedo Bebe água limpa Não robe Não mexa Com a família Dos outros E não compre fiado Porque você vai Andar o mundo Filho Você é muito bonito Acreditei nisso Qual é a mãe Qual é a mãe Que não acha O fio bonito Eu acreditei Nas palavras Da mãe E aprendi a tocar Isso aí pelo mundo E sempre fui Vivendo de música Só que nunca fui burro Também Só sou oreiudo Mas burro nunca fui E sempre fui muito Trabalhador Irmãos Eu não tenho Dificuldade nenhuma Se existe um homem Que não tem dificuldade Sou eu Se eu tiver que pastar Eu passo Não tem problema Encher a minha barriga Para mim Embora eu vou Sempre fui assim E Vim para a cidade Mas com esse sonho E o meu sonho Eu conto igual a José O senhor conheceu Nossa igreja Conheceu o Edson Conheceu Esse ônibus Eu fazia Eu desenhava E põe ela No bolso dele Você tem sonho Irmão Escreva teu sonho Desenhe ele Agora você não tem sonho Vai dormir E pare de ser urubu Não seja urubu No sonho do outro Ah não vai dar certo E o cara falou isso para mim Eu falei Não vai dar certo Você é um frouxo Eu não sou não Eu fui Eu fui Recém convertido Estava tocando Nas igrejas E tudo animado Saí dos bailões E aquela coisa E falei Como é que está tua banda Eu falei Está uma beleza Ele falou É Banda evangélica Não dá certo Mas não acabou de falar Eu falei A tua não dá certo Você é frouxo Eu não Esse rapaz Tem sismo de mim Até hoje Ele falou Você converteu o gaúcho Eu falei Bem convertido Estou mais ou menos Estou bom Estou ficando indo bem E fazem 16 anos Então eu vou atrás Dos meus sonhos Eu escrevo meus sonhos Eu corro Porque sonho é melhor Você ir atrás E voltar frustrado Do que não isso Se não for Você não sabe Agora tem gente Que tem sonho Mas não vai Em lugar nenhum Aí eu sonhei Mas eu não sei Se é sonho Mas eu que sonho O José sonhava E o interessante É que Deus pegou o José E levou ele E ele não estava nem preocupado Ele chegava assim E ficava sossegadão Tomava um mate Por ali Bem sossegado Ia pescar Tranquilo Você veja Foram vender o José Para quem? Para o Temer Da vida lá Eu acho que era mais Coitado do Temer Está com a moral Meia feia Mas Mas E horas E ficar quieto Ainda bem Que o pastor Jesus Nunca tinha vindo Falar nada Graças a Deus Aí o cara Do lado de lá Do telefone O cara ligou E falou Entendeu o telefone O cara falou Quem está falando Aqui é o policial Fulano e tal E quem é você Que está perturbando Faz hora aqui Rapaz Para de ligar aqui Você Pelo amor de Deus Lhe ligou o telefone Aí ligou de novo O cara ligou De novo Falou Boa noite Quem fala Eu falei para você Rapaz Que não é para você Ligar de novo Aí o cara Falou Você sabe Com o que você está falando Não, não sei Eu sou o teu comandante Rapaz Eu sou o capitão Ele falou O senhor sabe O que ele está falando Ele falou Eu também não sei Então graças a Deus Ainda bem Que o senhor não sabe O pastor Jesus Ainda bem Que ele não viu nada Eu dei um costelão Lá em casa A ceia Para o costelão Para ele E fiquei Falei O dia que eu for lá Ele vai deixar eu cantar Lá Graças a Deus Né pastor Jesus E o José Sonhava E ele foi lá Foi vender Para o homem lá O José Chegou lá Já mandou Na casa do cara Por que o José Fazia isso? Porque ele sonhava E ele contava Os sonhos dele Com vontade Foi para lá Bateram os olhos No cara Lá o cara Era o melhor Que tinha Foi para a cadeia Chegou lá O cara falou Ô José Eu vou pescar Um astraírio Hoje aí Fique tranquilo Você cuida Dessa apiazada Ele já fez um mato Já sentou lá Abriu as portas A cadeia Viram a igreja Ninguém queria ir embora De perto do José Por que ele não queria ir embora? Porque o José Tinha um espírito de Deus Agora tem gente Que não quer ficar perto dele Fala Sai daqui Rapaz Ele só fica reclamando O dia inteiro Ah porque eu segui Minha aposentadorita ruim Porque eu segui Porque eu estou feio Porque eu estou com dor Nas pés Mas eu estou velho O que? Sai disso Ele se anima um pouco Ele se anima um pouco Vem para a igreja Eu acho engraçado O porteiro de igreja Ele vem e fica ali Assim ó Que nem dizia a mamãe Um dois de pau Cheguei lá na nossa igreja Teu Valentim na porta Ele estava bem quieto Assim né Eu cheguei Tá na coisa Hugo está louco Falei rapaz Vai lá para trás Que eu fico no teu lugar Aqui O mar morreu Se você é porteiro de igreja Bem E você não está Não está legal Chega Que fala Pastor Jesus Eu não quero ficar na porta Porque você nunca sabe Como é que o cara entra Você se entra Às vezes espera receber Um sorriso E o cara está Nem fala Que você Você sabia Que um sorriso E um abraço Mudam a história? Tem vezes que a gente Só precisa De um sorriso E de um abraço Eu que vivo Por essa Por esse mundo aí Agora estou ficando famoso Pastor Jesus Eu Os caras falam Gauchinho Quanto que é teu show? Trinta mil Não fizemos nenhum Até hoje É mas O sonho é fazer O único show Que fiz para uma prefeitura E cobrei Me deram até dinheiro Falso Nunca mais fui Só faltou E preso Quase fui preso O cara fez o show Toquemos num salão Peguei uma insolação Na cara Tem algum médico aqui? Sabe o que eu estou falando? Deu uma insolação na cara Aquele negócio Ficou uns três anos Saindo com essas pipocas No meu rosto Daquela insolação Que eu levei Por causa daquele show Que eu fiz Ainda peguei dinheiro falso Foi louco de bom Deus falou Eu falei Para você não ir Não se meta Ir Rapaz Você não é chamado Então o José Onde ele chegava A coisa funcionava Agora tem gente Que tudo que ele põe A mão vai para trás Tudo que ele põe Dá errado Mas o José não Por quê? Porque ele tinha o Espírito de Deus Onde ele chegava A coisa funcionava Aí dois sujeitos Foram perguntar para ele lá Um contou um sonho O outro se interessou Um foi louco de bom O outro Não foi muito bom não Ele falou É você está ferrado Os bichos vão comer Tua cabeça lá Ficou burricido Barbaridade Saíram da cadeia Falei bem certinho E eu sou sonhador Eu sonhava em ter Uma base ambulante Um ônibus com tudo Olha você pode ver Ele tem som nele Ele tem Tem mesa de som Ele tem tudo aí Está faltando duas coisas nele só Um ar condicionado Do veículo Que ele ficou muito quente Eu ranquei Eu pelei Deixei só o chassi Doce aí Fiquei dois anos e meio Fazendo esse ônibus Só falta um ar condicionado O que mais que falta ali Que nós estávamos falando De É um ar condicionado E um câmbio automático Daí eu só Só acelero O bicho E vou ganhar Tenho certeza Porque eu sou sonhador Porque eu sou sonhador E eu sonho Quando está no coração De Deus Ele manda para nós E é realidade Está aí meu ônibus Prontinho Novinho As primeiras viagens Que nós estamos fazendo Ajeitar Tem até energia solar Aí nós paramos Daí os caras chegamos Na beira da rua Encostando Começamos a cantar Mas chega um cara E falou Quem que mandou você Parar e cantar Aí rapaz Aqui é proibido cantar Olhei nele Quem que te mandou Eu falei O meu patrão Mas quem que é teu patrão Rapaz Falei dá uma olhada Aí você não se ligou Ainda quem é Ele olhou Mas já fazia duas horas Que nós estávamos cantando Eu falei Jesus de Nazaré Um deles Já saiu de perto de mim Um sim Já foi lá Ficou me olhando de longe Assim né Aí esse que estava Correu de mim Ele estava escrito sargento Outro Parece que era cabo Soldado Daí outro Falou assim Ele falou Aquele lá É desiado Eu percebi Na hora Que quando eu falei De Jesus O desiado Tem dois sintomas Bem facinho Você chega Num lugar Assim Eu cheguei num boteco E falei Deixa eu cantar Uma música aí Falei Já toquei Um vaneirão Gaúcho ali E daí a segunda Eu só sabia Dois hinos Foi bem no comecinho Eu dei o tom E comecei Eram sem ovelhas Mas o desiado Já derruba o beijo Né É já derrubou É Eu falei Gostaram tanto Da outra música Foi minha coisa Jogar um bar de água Naqueles carros Um pra lá Outro pra cá Eu falei E acabei Com o meu show Aqui Eram tudo Desiado Até o barzeiro Quando o barzeiro Me chamou Me deu uma oferta De vinte reais E falou Eu vou fechar Essa porcaria Desse boteco Que esse é o terceiro Que está vindo aqui Durante esse mês Virou uma igreja Desse bar Fechou o boteco E essas missões É umas coisas Tão interessantes Acontecem As coisas malucas Aí eu faço Oculto na rua Eu faço comida Chego e faço comida Tinha uns quinze bêbados No finalzinho Veio um bêbado lá Fiz uma comida Coisa lá Uma galinhada Daí ele veio E falou Galchinho Me arruma cinquenta centavos Pra comprar um corotinho De pinga Dei um olhado Pra ele Falei Não Você não tem vergonha Vim pedir pinga Pra mim Pois é Mas Eu estou Com uma sede Que está louco Quero beber uma pinga Falei Eu vou fazer um negócio Com você Eu te dou Dois reais Você vai lá Compre o coroto de pinga E traz aqui Eu vou fazer um benzimento Nele E falei É Mas daí Se você fizer uma oração Falei Ah Desviado Esse você vai ficando Ligeiro no negócio É que nem cigano Que limão Eu leio mão Do cigano Na hora E eles vêm pedir dinheiro Eu falei Eu pago Mas eu tenho que ler A tua mão primeiro E dá cada Devordei Quando ele falou De oração Eu falei Desviado Quer dizer Aí ficou a situação Se ele aceita Meus dois reais E traz lá A pinga Pra mim Fazer um benzimento Nela Ou ele não bebe E eu fiquei quieto Falei É então Vou topar Deu dois reais Ele foi lá Comprou a pinga Trouxe Pouco disfarçado Porque ele sabia Que poderia acontecer Algo Extraordinário Ali Me deu a pinga Peguei o corotinho De pinga dele Levantei pra cima Assim Com perdão Da palavra Mas eu vou contar Como eu falei Me desculpe Pastor Jesus Uma palavra Não é muito boa Mas vou ter que falar Levantei o corote De pinga E falei assim Deus Foi bem curtinho A minha oração Deus A hora que esse animal Ponhar essa pinga Na boca Tenha gosto De merda Só falei isso Entreguei a pinga A prenda E o cara Fez um risco Com aquela pinga Você sumiu Da lei Mas saiu Olhando pra trás Assim Foi embora Eu fiquei lá Em Medianeira Tinha até um vídeo Na internet Isso aí Daí eu fiquei lá Era umas 5 horas da tarde Ele tava sentado Assim perto Aí eu falei Ô boiadeiro Chamei ele de boiadeiro Tava com um chapéu Na cabeça Cheguei lá perto dele Falei daí Como é que tá Eu vi que ele tava ação Falei mas Parece que tu não bebeu A pinga Ele falou Já começou cuspindo O chão Que nojo Daquela pinga Ele falou Eu sou presbítero Da Assembleia de Deus Faz 5 anos Que eu tô na rua Moro aqui Mas faz 5 anos Que eu tô bebendo pinga aqui E olha gaúcho É só eu pensar Naquela pinga Mas tem gosto de merda Até nos meus ouvidos Eu nunca mais vou beber Eu vou voltar pra igreja Hoje É hoje que eu vou pra igreja Uma estratégia Essas loucuras que Deus usa Missionário é mesmo Maluco mesmo Ainda mais de rua E daí tinha um baixinho lá Com um tubarão Já dado uma dentada nele Tinha torado ele aqui Aqui um cintado Tudo rebentado lá Tudo cheio de buraco Tinha 18 pessoas Tinha 15 Desiato E essa gente Ninguém quer mais Mexer com eles Muito complicado Então eu vou até eles Mas eu sou um sonhador De ver este povo gaúcho Adorando o Senhor E cantando o grande Osestu Lá no Maracanã Indo lá no Beira Rio Não sei aonde Mas que eu vou ver Eu tenho esse sonho De ver Eles cantam Uma coisa de louco Quando eles vestem a camisa Eu nunca vi igual Eles vão lá pra Paris Eles foram lá em Paris Montaram um CTG lá em Paris O gaúcho vai lá pro Japão Sozinho Já leva o compadre Já não tem carne Eles fazem uma foto De um costelão E aço lá e descem o bombacho No dia do gaúcho Eu sempre digo Que lá no Rio Grande Lá tem a Semana Farropilha Por curiosidade Pode entrar Semana Farropilha Tem o Ramadã gaúcho Tem 30 dias de festa No Rio Grande Que ninguém É uma coisa de louco Tem o Parque Harmonia Lá no Rio Grande Lá em Porto Alegre Tem um milhão de pessoas Que circulam lá Na Semana Farropilha Entre por curiosidade Pra você ver Esse povo amado Lindo Mas que eu sonho Em ver eles Comecei o meu CTG Quantas pessoas Você tem lá Nenhuma só eu Mas tô lá E quando eu vou lá Eu runo uns cavaleiros Lá e fazemos o ferro Então esse era um sonho Que eu tinha Tá aí minha base missionária Ambulante De repente tem alguém Nessa noite Que quer ir Tá aí Eu tenho mais um lá em casa Desse aí Que tá à disposição Da igreja E de alguém que quiser Ser missionário Lá no Rio Grande do Sul Esperam uma visita De vocês lá Dia 18, 19 e 20 de setembro Que é o dia do gaúcho Que é a inauguração Do nosso galpão Não sei quantas pessoas Vai ter lá Mas eu vou tá lá Queria que eu arrumasse Uns bêbados lá Pra me ajudar lá Mas eu vou tá lá E tamo lá Então o que que era Pra concluir meu sonho Quando José sonhava Aí o O tarde bispo lá O rei lá Se endemonhou lá E virou um trem Teve um sonho esquisito lá Aí um dele falou Rapaz tem um tarde zé lá O cara é fera hein Revelação pura Então chama esse homem O Zé velho Meteu umas bombachas novas Põe um chapéu novo Na cabeça Fez um chimarrão bem quente E se bandiou pra lá A coragem do José Eu acho interessante Era a coragem dele Chegou e não deu Nem muita moral Pro cara lá E ele Ficou e sentou lá E ficou Com as pernas Tomando mate lá Daí o O sujeito lá O mandão O mão da boca lá O Bolsonaro Lá da vida O Bill Clinton Sei lá quem Era o cara Que mandava lá Falou assim Mas tinha o seguinte Diz que você Interpreta sonho Veja a qualidade E a coragem do peão Ali ele podia morrer Ele podia cortar O pescoço dele Diz que você Interpreta sonhos A coragem do Zé O cara não terminou De fechar a boca Ele falou Eu Não interpreto Porcaria nenhuma Mas o Deus Que eu sirvo Sabe tudo Aleluia irmão E ali vocês sabem A história O que que deu Ele falou Tem uma coisa Ele falou O que que essa senhorada é assim 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 Vocês vão ter sete anos De fartura E que vai dar Vai dar Vai dar trigo Até na raiz Vai ter fartura demais Mas daí vai vir uma fome E vocês vão morrer Tudo de fome A coragem dele A confiança em Deus Que ele tinha E a certeza Que ele tinha De falar Ele não tinha medo De nada Deus se deu Uma das coisas Pastor Jesus Que Deus gosta É de gente com coragem Eu acho que a coragem Eu não sei se vem Antes da fé É quase Uma pessoa sem coragem Ela não vale nada Tem que ter coragem Quando Deus me deu Colocou no meu coração Para mim Para o Rio Grande do Sul Ele falou Eu só preciso da tua coragem Só Porque eu questionei Deus Eu falei Eu não tenho nada Ele falou Você tem coragem Está louco de bom E eu estou lá Há 16 anos Estudando essas coisas Aradas E falando Sargento Indo lá Já fui mais de 50 vezes Para o Rio Grande do Sul Eu estava fazendo Um acerto Um sim financeiro Eu gastei 50 mil litros De óleo Diz já indo Para o Rio Grande Dá para fazer Uma casa bem boa Para o pastor Jesus Que tinha Mas eu não gastei No Rio Grande do Sul Eu investi-la E eu estou vendo Se você for no Rio Grande do Sul E você ligar rádio Ou rádio Em rádio evangélica Você vai ouvindo Uma programação evangélica No mínimo Três músicas Do Gauchinho Eu vou assim Eu ligo os rádios Mas isso hoje No meu coração Já Eu queria ser muito artista Mas eu fui ficar sabendo Que eu era conhecido Faz pouco tempo Agora já não deu mais Agora já Deus já mudou Minha mente Você é só um instrumento E o José sonhava E aconteceu Nove horas da manhã O Zezinho estava na cadeia Cinco horas da tarde Quem era o José? O homem Que mandava Na maior cidade No maior país Que tinha na época Era o Egito Ele era o segundo Segundo eu acho Ele era o primeiro O outro só falou O outro não sabia nada Quem sabia era o Zé Só que ele parou De enfrentar um tipo de gente A toa E foi enfrentar o outro pior Que era os poderosos Mas daí você sabe Então para concluir O meu sonho Está aí Minha base missionária Eu tenho Aqui um casal abençoado O Igor e a Camila Que estão com um salário Fenomenal agora Estão vendendo trufa Para se sustentar Eles falaram Eu quero ir com você Gaúcho Falei mais o salário Que vocês já sabem Ele falou Não me viram E ele vende trufa Viraram os empresários Da trufa Não vencem vender trufa O Igor e a Camila Que estão me ajudando Primeira viagem missionária Primeira vez que eles estão Viajando comigo Eu já conhecia eles É uma viagem Passear Mas não viajar Então essa é a primeira viagem Que eles estão fazendo O Igor e a Camila Comigo Tem uma esposa Professora Como eu já falei para vocês Então lá Problema financeiro Resolvido Tem um rapaz Com 18 anos Vai fazer 18 anos Não sei se é junho Ou julho Mas vai fazer 18 anos Por esses dias Essa é a minha prenda O pastor Jesus Conheceu ela Essa aí é a mulher De provérbios 31 Não tenho dúvida Nenhuma Essa mulher Não teve um dia Que ela falou para mim Que estava ruim Nem um dia Desses 20 anos Que eu estou na estrada Quase Eu nunca liguei lá Que ela falou bem Vem embora Porque aqui está ruim Ela mata o boi Tira o couro Chuta e cabeceia a bola Eu falo para ela bem Não sei se você é leão Se você é vaca Se você é o que você é Mas você é um trembão demais Ela não me incomoda Essa mulher Me acompanhou Nos primeiros anos Que era muito difícil Ela pegava um ônibus Ia lá em Porto Alegre Com duas crianças Num banco Ficava uma noite Comigo e voltava embora Porque eu não tinha dinheiro Para vir embora Mas ela dava um jeito De ir lá Uma mulher excelente Orem pela vida dela Uma mulher inteligente Fala não sei quantas línguas Mas eu só falo duas Um português muito ruim Gaúcho Então essa é a família Que Deus me deu Mais alguma foto aí querido Tem mais alguma Mais aí Aí nosso ônibus Vai passando aí Isso aí nós paramos Nas praças E fazemos isso aí Tem mais alguma Acabou? Então eu tenho Orem pela minha família E para encerrar Quero contar o que aconteceu Ultimamente Eu tenho uma filha Com 22 anos O nome dela é Milena E essa menina Desde os 8 anos Queria ser médica Eu falei Conta comigo Dinheiro é com nós mesmo Porque lá nós é animado Lá em casa Não tem tristeza Todo mundo acha Que nós somos milionários É porque acontecem As coisas bacanas O cara que tem Um motorhome desse aí Eu chego e encosto Lá os caras Quem é que você trabalha? Põe o sujeito O que é que você faz? Falei Faça o show E o cara falou Mas Gaúcho está louco? Você Vocês são muito ricos Quem é teu patrão? Falei Ah Isso aí tem que sentar Nós temos que tomar um mato E quando eu falei que era Jesus Ele falou Está louco? Você é crente? Falei Não Eu trabalho para o Senhor Esse cara Ele é advogado Ele não é crente até hoje Mas gosta de mim Me dá oferta É E eles moravam Bem em frente da minha casa Eles brigavam com a mulher Quando eles soube que eu era crente Pararam de brigar Ele tinha uma mulherzinha Desse tamanho em cima Que dava coisa lá no pescoço dele Mas Aí E ele um baita de uma mão Sai mulher O que é isso? Mas a mulher é fera E eles pararam de brigar E eu comecei a entrar na casa deles E orar com eles lá Eles não são cristãos até hoje Mas Eles vão Nos lugares E a Milena Queria ser médica E ser médica E ser médica E ser médica Quatro anos e meio Quatro anos fazendo cursinho A Ângela ganha essa fortuna Tinha que pagar o curso da Milena Sobrava quinhentão para a Ângela Todo mês do dinheiro de professora E a Milena no cursinho Vamos embora pai Vamos embora Deixa com nós E eu vivendo De dia em dia E caminhando E viajando Eu não sei que dia Direito a Milena nasceu Não sei que dia Quando o Juninho foi aniversário Não sei que dia Que minha mulher foi aniversário Eu não sei nem que dia Que eu nasci direito Não me preocupe com essas coisas E a Milena Vai, 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 vai Até que chegou No final do ano Foi lá o cara do cursinho Falou Milena Você é a lona mais velha Não precisa pagar mais nada Fique aí até você passar Não sabemos por que Que você não passa Falou não vamos cobrar Ele ficou sabendo Da nossa história Falou por que Que você não falou antes Milena Falou não Nós lá é tudo gente Abastado na grana A mãe é professor E o pai é missionário E lutemos com essa menina Ela passou cinco vezes Mas passou nessas Faculdade Particular E onde eu queria Que ela estudasse Era na Unicex Um ar Que é lá em Maringá E eu não quero sair De Maringá E foi E foi E foi E foi E foi Na sexta-feira À tarde Eu fui lá Pastor Jesus E andei Fui buscar comida Lá no restaurante Do Kiko Ele tem um restaurante Ele dá boia Para nós Fui lá Peguei umas marmitas E saí Eu tenho uma Hilux Oitenta e cinco Aquelas efemira Antiga Não tem? Eu apelidei ela De Hilux Porque ela é uma coisa De louco Irmãos A caminhonete De boa E eu rampo Os trinco dela Para as crianças Andarem no calorão Daí eles ajudam eu a orar Para nós ganhamos A Hilux Essa história Da Hilux É boa Eu ganhei uma Eu fechava as portas E fazia eles orar E a Milena Foi 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 Aí fui lá E falei Deus Quando que o senhor Vai pôr minha filha Dentro desse negócio O senhor sabe Que eu sei Que tu pode pôr ela E eu não estou Aguentando mais Estou meio estressadão E desci da caminhonete E já dei uns coitos Um pneu E falei O senhor me conhece Melhor do que eu E o senhor sabe Que eu sou um caboclo Xarope pra caramba E eu não quero sair de Maringá Porque aqui que eu estou Aqui que está a minha igreja Aqui que está meu povo E eu não quero sair E eu quero que o senhor Põe ela ali Porque a tua palavra Diz que se eu pedir O senhor me dá E eu quero agora Que o senhor põe ela lá E quando o senhor vai pôr E me fui Para essa festa Chegamos lá Toquemos Cantemos 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 Porque eu Contei uns cantos Bem bonitos Com o povo lá Aí o cara Chegou Galchinho Vem aqui Eu vou te dar um presente E eu tinha pedido Um acordeão Quem sabe Pastor Jesus Né Essa acordeão Custa só Sessenta mil Irmão Ela é um acordeão Série ouro Que tem na Itália E eu vou ter uma Porque eu sonho Tocando Eu sonho Durmo Sonhando Que eu estou tocando É uma coisa Mais linda do mundo Falou Galchinho Vou te dar um presente A festa Era Uma festa junina Julina né Lá no Lá E tinha crentão E tinha pipoca É aquela festa De crente lá Aí ele me chamou Um casarão Grande Eu já fiquei Olhando Qual é a porta Que ia sair Minha gaipa Cutuquei minha mulher Falei Ganhei minha gaita E esse rapaz Era conhecido Não era amigo Família dele Tudo assim Daí ele falou Gaúcho Nós resolvemos Presentear você hoje Caso que eu falei Busque a gaita De uma vez Pra mim tocar Uma música Já O sonho Do cara Que toca Cordinho Eu tenho uma gaita Dessa E A família dele Tudo em pé Assim né Eu e minha esposa Milena Estava lá perto Do ônibus Ele falou Conhecemos você Sabemos quem tu é Porque lá nós fazemos culto Nas praças Eu não fico dentro de casa Eles vão trabalhar E vão estudar E eu vou pra praça Fico andando pra rua Lá Encosto no meu canto Vou lá Põe as pedras Tem uns lugares lá Ficam por lá Ele falou Nós sabemos quem tu é Sabemos com quem você anda E nós vamos pagar A universidade Pra tua filha Tá bom Já tô encerrando Ela foi lá Fez o vestibular Passou Ela falou Pai É oito conto a matrícula Falei Fala com a mãe Que é a mulher do dinheiro Vai lá e faz Minha filha Depois dá um jeito Financia isso Vem aí Ela chegou lá Aí o rapaz Veio com um documento Pra ela Falou Milena Seja bem-vinda Na nossa universidade Você já está Matriculada E qual foi A maior surpresa? Dá pra você imaginar Ou não? O curso dela Estava pago 100% Nem a matrícula Ela pagou E ontem Foi a cerimônia Do jaleco Eu vi as fotos Da Milena Ela falou Pai O senhor Não vai lá Eu falei Eu não Tô aqui em Anápolis Vou cantar lá No pastor Jesus Vou me encontrar Não vou não Ele disse Só assim Então querido Sonho São sonhos Tá lá Milena Daqui seis anos Formada Talvez um dia A hora que vocês Precisarem dela Daqui seis anos Daqui mais uns três Ela não vai ficar Devendo nem um real Eu já tinha feito O FIES Ia ficar devendo Um milhão e pouco Pro governo Aí Deus falou Não Vamos dar um jeito Pagar Porque esse gaúcho É meio variado E depois não vai dar certo Eu não ia dormir mais Então a Milena Tá formada Daqui seis anos Eu não devo nada Pra ninguém Sabe por que irmão? Porque eu continuo sonhando De ganhar esse povo Do Rio Grande Eu continuo Isso tá dentro Da minha alma Eu não nasci No Rio Grande O Rio Grande Nasceu dentro de mim É bem diferente Obrigado Pastor Jesus Deus te abençoe Obrigado irmãos Deus te abençoe Obrigado irmãos Deus te abençoe E aí